Tudo pra te seguir Entra, entra, óbvio Entra na minha casa Aleluia! Entra na minha vida Entra aqui com a minha estrutura Saia todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Paz, paz, paz Sai Meu filho, você não tem jeito Sai desse corpo